O Univille Entrevista está de volta e hoje para falar sobre a pesquisa Sambaqui Cubatão 1, que é realizada aqui em Joinville. Pesquisadores da Univille participam deste projeto que é desenvolvido pelo Museu Arqueológico de Sambaqui da nossa cidade. E você, claro, é o nosso convidado para saber mais. Então, bora lá! Música Esse projeto é do Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville. Ele aconteceu a partir de um termo de ajustamento de conduta firmado entre o museu, o IFAM, o Ministério Público e a Associação dos Amigos do Museu de Sambaqui. E é um projeto que visa salvaguardar informações desse sítio que está em processo de destruição, por um processo erosivo violento que atinge ele e que a gente acompanha já há muitos anos. Então, essa é a proposta. Salvaguardar, mas ao mesmo tempo também produzir informações, por isso é uma pesquisa, produzir informações sobre ele e as sociedades que o construíram. é um sítio que foi ativo entre 3.500 anos antes do presente e 2.500 anos antes do presente, considerando o presente de 1950. Então, ele teve um período ativo de mil anos. E ele é muito especial porque ele tem estruturas, no que a gente considera a base dele, muito raras, que ocorrem muito e que são encontradas muito raramente em outros sambaquias, que são estruturas feitas de madeira, estacas e fibras, que nesse caso se conservaram porque foram encharcadas, muito provavelmente desde o momento em que foi feita essa estrutura, esses materiais foram depositados ali, o sítio ficou sempre encharcado, muito úmido a base, e por isso foi possível preservar. A participação da Univir se dá principalmente pela participação de alguns alunos que a gente tem, que são alunos do LAPARC, principalmente dos cursos de História e de Biologia, que tem trabalhado voluntariamente aqui. A gente teve dois alunos da História, que ficaram aqui um período, e agora vem um aluno da Biologia que vai ficar também aqui. E o próprio LAPARC, o Laboratório de Arqueologia e Patrimônio Arqueológico que a gente tem na universidade, vinculado ao programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade, que tem toda uma infraestrutura e que está dando apoio aos trabalhos aqui. Então, seja com materiais de campo, e principalmente eu acho que eu te diria, a coisa mais importante que a gente tem dado em termos de apoio de infraestrutura para o projeto, é a Estação Total, que é um equipamento sofisticado, caro, que o museu não tem, e que a gente está usando ao longo do projeto todo. É esse equipamento que permite a gente fazer todos os registros topográficos. Então, a gente tem utilizado esse equipamento, tem sido muito importante. mas eu te diria sim que a importância da Univille para a questão arqueológica no geral e que repercute nesse projeto é a formação de pessoal que tem trabalhado com arqueologia, com o patrimônio arqueológico no município e que boa parte desse grupo está nesse projeto aqui, está atuando nesse projeto. Eu diria que praticamente toda a equipe, fora a equipe do museu, os que estão participando, a grande maioria são egressos da Univille e fizeram a sua formação em arqueologia no La Parque ou a partir do curso de especialização em arqueologia que aconteceu há anos atrás. Então, eu vejo que, para além de fazer as suas próprias pesquisas arqueológicas, que a universidade faz isso, eu sou professora da Univille, coordenadora do La Parque, também sou arqueóloga no Museu de Sambaqui, a contribuição que a universidade e o La Parque têm dado mesmo é essa, e não poderia ser diferente, além da pesquisa, mas a formação. A formação, e justo numa área que é muito carente, a gente não tem, em Santa Catarina a gente não tem graduação em arqueologia, não tem no Paraná, só vai ter no Rio Grande do Sul e depois no Rio de Janeiro. Então, é um campo, apesar de já ser uma profissão reconhecida, que tem muito poucos ainda universidades e cursos no Brasil. Então, a Univille tem, das maneiras possíveis, contribuído para a formação de pessoas para atuarem nesse campo, que é interdisciplinar, como eu te falei, e a gente tem alunos da história, tem alunos da biologia. Aqui você vai ver que tem gente na equipe geógrafo, então, por isso que é possível reunir alunos de vários cursos. E esse trabalho que está sendo executado aqui, ele também é muito importante para a comunidade, professora, para que possam conhecer os Sambaquis e preservá-los também. Sim, sobre a importância da pesquisa para as comunidades. Bom, a ciência, toda a produção científica no país, a função dela, o objetivo final dela, na verdade, é contribuir com a sociedade, seja na forma de produção de conhecimentos científicos, também, como eu falei, na formação e na divulgação científica. Então, a pesquisa científica, no caso, a pesquisa arqueológica, ela está produzindo conhecimentos que vão contribuir, digamos, para que a comunidade entenda o que é um sítio arqueológico, o que é um Sambaqui, por que é necessário, é importante preservá-lo, por que existe o Museu de Sambaqui, por que se trabalha com patrimônio na Univille também. Isso faz parte, na verdade, os sítios arqueológicos, eles fazem parte da cidade. Univille tem 41 Sambaquis, fora outras tipologias de sítios, que estão espalhados nos bairros da cidade. Muitas vezes as pessoas vivem nas proximidades e não sabem. E a pesquisa, primeiro que ela também tem uma função educativa na medida em que ela é divulgada, ela vai para as mídias, chama muita atenção a pesquisa arqueológica, a produção, o campo. Então, esse é o momento que a gente se dá uma atenção especial, digamos, para o patrimônio arqueológico, para a pesquisa arqueológica. E a produção disso vai contribuir para as ações do Museu de Educação Patrimonial, ali na sede, e também nas ações educativas com as comunidades. Então, é muito importante a pesquisa, em todos os sentidos, digamos, de todas as formas, em todas as áreas dessa relação entre as instituições e as comunidades. nós estamos agora no último mês da pesquisa. Como vocês podem perceber, a gente tem duas grandes frentes abertas, a descrição do perfil seco, que a gente está chamando de perfil seco, que é esse grande perfil aqui à minha direita, e a escavação da trincheira. Eu sou arqueóloga do Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville, uma das coordenadoras do projeto, e a minha formação dentro da arqueologia, ela se deu quase toda dentro da Univille. Eu comecei com a graduação em História, depois eu fiz a especialização em Arqueologia, e o mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade, então as minhas três áreas de formação, História, Arqueologia e Patrimônio Cultural se deram dentro da Universidade, da Univille. E esse meu contato com Arqueologia também começa lá, quando eu saio da graduação em História e vou para o mestrado junto com a especialização, e ali eu comecei a trabalhar com Arqueologia tanto o que a gente chama de Arqueologia Acadêmica, desenvolvendo pesquisas junto ao Laboratório de Arqueologia, em parceria com a Dione, como na Arqueologia de Contrato, ligada aos licenciamentos ambientais. Então essa minha formação e essa minha atuação nesses dois campos, ela tem um vínculo bastante forte com a Universidade até hoje, atuando junto ao Laboratório, em parceria com o Museu, que é onde eu também trabalho. E qual a importância desse trabalho que a gente está acompanhando aqui hoje, tanto para a sociedade, para a preservação, mas também para o desenvolvimento do conhecimento para outros pesquisadores? Bom, a pesquisa em Arqueologia, no âmbito geral, ela tem uma importância, especialmente quando a gente se volta a estudar os povos que deixaram poucos registros quando comparado a essas populações mais recentes. Então, por exemplo, os povos sambaquianos, diferente dos grupos recentes, não tem uma escrita, fotografia ou depoimentos orais, que a gente tem, por exemplo, na Univiri, campos bastante fortes e tradicionais dentro dessa área. Então, a arqueologia, ela permite que a gente, de alguma forma, a partir dos vestígios, produza informações e conhecimento desses povos que deixaram esses registros materiais. O Sambaquico Batão, ele tem uma importância dentro, não só da cidade, mas da arqueologia regional e nacional e também âmbito internacional, justamente por vestígios que a gente não encontra em outros sítios dessa mesma tipologia, como as fibras vegetais e as estacas de madeira, esse material orgânico que a gente encontra aqui, justamente por esse contato constante com a água. Então, assim, para além dos sepultamentos, para além dos artefatos em rocha, em lítico, que a gente encontra em outros Sambaquis, a fauna, esse material vegetal, ele é bastante particular, encontrado aqui, e isso vai permitir que a gente entenda um pouco melhor como é que se deu a construção desse sítio, e também informações sobre esses grupos que viveram aqui há milhares de anos. Explica para a gente como a tua formação acadêmica auxiliou a você estar aqui nessa pesquisa tão importante que é o Sambaquis. Então, eu tive o início da minha graduação em ciências biológicas com foco em biologia marinha, no campus Hiperoba, da Unigile. Lá, a gente tem no curso a professora de onde da Rocha Bandeira, que possuiu o Laboratório La Parque, né? Laboratório de Patrimônio Arqueológico da Unigile. Sempre me interessei por arqueologia, sempre quis fazer. E daí, quando eu descobri que tinha isso, já na segunda semana de curso, eu falei, nossa, eu preciso entrar nesse laboratório e aprender mais. A parte legal é que dentro da arqueologia, como ela é uma disciplina interdisciplinar, vamos dizer assim, ela envolve várias áreas, eu consegui conciliar a biologia marinha com a arqueologia. Tanto é que, desde o primeiro ano de graduação, eu trabalho com a identificação de ossos, de mamíferos marinhos no geral, desde grandes baleias, né, os misticetos, até os pinípides nos sítios. Arqueológicos que a gente tem aqui, os ossinhos deles. Nisso, eu tive parcerias com o projeto da professora Marta Kramer, lá, né, com a osteoteca dela, para aprender mais e aprofundar mais o conhecimento para poder estar trabalhando nos sítios arqueológicos aqui da Baia Babitonga. Bem, esse não é o primeiro campo, que estar no Laboratório de Arqueologia da Unigile me proporcionou. Eu já tive outras pesquisas aqui na região, que envolveram pesquisas no Sambaquimorro do Ouro, com parcerias com a National Geographic, outras pesquisas com sítios mais antigos, que, inclusive, estavam localizados dentro das nossas unidades da Unigile, no CEPA, por exemplo, que é uma área LID que a gente utiliza. Me gerou muitas oportunidades, tanto, vamos dizer, de emprego, e experiência cada vez mais no mercado. E, bem, está sendo uma experiência incrível, porque esse sítio, ele é um sítio muito específico, pois ele possui muitos materiais que não é comum a gente encontrar em sítios arqueológicos, como, por exemplo, a preservação das fibras vegetais e das estacas que a gente encontra nele, fora a quantidade de sepultamentos que a gente tem encontrado no topo dele. Mesmo que esse não seja atualmente o foco do projeto, o foco é entender como é que ele funciona e salvaguardar ele devido à erosão do rio que está acontecendo nele. A gente está tendo a oportunidade de aprender cada vez mais com ele. Inclusive, também já descobrimos algumas novas informações que logo, logo, se tudo der certo, serão divulgadas em publicações. Cristina, como a tua experiência em pesquisa com o laboratório de arqueologia lá da Unigile tem contribuído para esse teu trabalho aqui no Sambaquido Cubatã? Olha, eu atuo como colaboradora do LAPARC já, eu acho que desde 2016, talvez mais. E nós tivemos uma primeira experiência com o projeto da Costa Leste lá em São Francisco. Lógico, eu tenho uma trajetória anterior, mas assim, com o LAPARC é fundamental porque a gente, essa experiência de São Francisco trouxe, por exemplo, dados que a gente pode agora checar e ver a similaridade desses sítios aqui com outros da Babitonga, que já tem pesquisa. Bom, a minha atuação no projeto, a gente, desde o início, a Dione me convidou porque eu tenho uma certa experiência em fazer registros, leituras de perfis, que envolve toda a estratigrafia, entender a deposição das camadas do sítio. Então, eu já vim para cá com essa intenção. A intenção da Dione no convite era que eu me envolvesse mais com a leitura de perfis. Então, e como o projeto aqui é um projeto de resgate, diferente de outros que o LAPARC já se envolveu, que promoveu, executou, que era o grande projeto do Costa Leste em São Francisco, aqui a gente tem um outro foco. Isso difere um pouco, mas é importante porque a gente consegue fazer uma análise do que há de afinidades ou similaridades desse sítio com outros sítios que foram foco de outros projetos. Então, o importante, a grande contribuição do LAPARC para esse projeto, na minha opinião, e eu tive uma certa participação, na verdade, a grande contribuição da Univili para esse projeto, eu vejo na sustentação e na manutenção do laboratório de arqueologia, o LAPARC. Que isso a gente sabe que qualquer laboratório envolve custos, e a Univili, eu acho que está de parabéns, porque consegue manter esse laboratório. Além disso, a Univili já promoveu um curso de especialização em arqueologia e já vinculado com o laboratório de arqueologia. Isso é importante para a região, porque dá uma formação, a Univili está promovendo a formação de profissionais e a gente já tem alunos que estão atuando em projetos de consultoria, alunos que saíram para mestrado, doutorado já, e eu tive uma participação nesse projeto de especialização, atuei como professora de uma disciplina e venho atuando como colaboradora. E isso, ao longo desses anos, a Univili colocou no mercado vários profissionais que agora podem atuar tanto nesse projeto específico, como em outros projetos. acho que o que é louvável é uma universidade regional conseguir manter uma instituição de pesquisa, voltada para a pesquisa. E além disso, o que eu acho que é importante e que traz a contribuição para o projeto, que esse projeto é do Museu Arqueológico de Sambaqui, é que a Univili tem outros laboratórios que também estão disponibilizando, professores, pesquisadores de outros laboratórios que também estão participando e produzindo dados científicos, fazendo ciência com esse espaço aqui. Laboratórios super importantes, como o do professor João, que trabalha com vegetais, que hoje tem um banco de dados que foi perdido no Museu Nacional do Rio de Janeiro. o João hoje tem dados que pode fazer parcerias com outras instituições. O Laboratório de Geologia, não sei se é esse o nome, mas o professor Celso, que também tem uma participação, quer dizer... E eu me sinto feliz de ser uma colaboradora, porque eu sou aposentada, tenho disponibilidade de tempo e aí quando a gente é colaboradora, a gente só faz o que gosta, só o filé mignon. Para ti, como pesquisadora, professora, qual é o sentimento em ver isso acontecer e também isso ganhar o Brasil e também o mundo? Então, né, esse projeto que o museu desenvolve, que a gente tem uma parceria, a Univili tem uma parceria, ele conta com uma equipe muito grande de parceiros, para além da Universidade da Univili, que a gente conta com o professor João, né, Carlos, que é biólogo e também é do programa de patrimônio e também do Saúde e Meio Ambiente, o professor Celso também, que é geógrafo também, ele participa do projeto. A gente tem diversas outras parceiras, né, o museu estabeleceu parceria com diversas outras universidades, o MAI, da USP, o Museu Nacional Rio de Janeiro, o Fiocruz, a UFPEL no Rio Grande do Sul e a gente tem a Universidade Federal Fluminense e a gente tem um parceiro também em Barcelona, que é o André Colonese. Então, assim, pessoalmente, essa experiência é muito rica, porque, assim, fazer pesquisa arqueológica não é uma coisa muito simples, porque demanda essa questão de a produção do dado, a produção de informação a partir da arqueologia exige um investimento um pouco maior, que é isso, de deslocar uma equipe para campo, ficar um tempo lá, escavando, né, tem deslocamento, alimentação, e se vêm pessoas de fora, tem toda a questão do deslocamento das pessoas ficarem, da hospedagem, e a gente anda em momentos difíceis, assim, para pesquisa no país, né, então a gente ter tido a oportunidade de estar pesquisando um sambaqui está sendo muito rico, assim, eu tenho falado com outras pesquisadoras, a própria Madhu Gaspar, ela disse, meu, vocês estão tendo uma oportunidade ímpar, ninguém está conseguindo escavar, não tem ninguém escavando um sambaqui no Brasil nesse momento, ainda mais um sítio com essas características, né, que tem esse diferencial e que é justamente o que a gente está tentando entender, né, o processo construtivo e esses elementos que tem na base, né, que são feitos, como eu disse, de madeira, fibras, né, então, é muito, muito bom, é um momento muito importante, apesar de todo o desgaste que tem, a questão da gente estar em campo e compartilhando com a vida nossa, pessoal, né, a gente está aqui, fica o dia inteiro, depois volta para casa para resolver todas as outras coisas, as questões da universidade, também, é muito rico por isso, primeiro, está dando oportunidade para esse pessoal todo que a gente, de uma certa forma, ajudou a formar, de ter uma, essa vivência, né, de fazer, participar de uma pesquisa, né, de estar dialogando e trocando com todos esses arqueólogos que são parceiros, que estão nessas instituições que eu te falei, né, inclusive internacional, é, é muito gratificante a gente ter tido essa oportunidade, né, de ter sido direcionado esse recurso para fazer essa pesquisa e, claro, a gente está podendo fazer alguma coisa em relação a esse sítio que a gente acompanha há 20 anos e vê o processo de erosão, o desmoronamento, a gente monitora, recolhe materiais, mas a gente, a gente desenvolveu um projeto entre 2007 e 2009 que foi com o MAI, coordenado pelo MAI USP, mas ele foi no topo do sítio e a gente não tinha conseguido avaliar e estudar essa parte dessa estrutura da base e o sítio como um todo foi muito pontual naquele momento, né, então a gente está tendo a oportunidade de agora dar um outro olhar para o sítio também.